E as águas vão rolar, né? Tá chegando aí o carnaval com certeza e já existe uma expectativa de como vai ser Balneário Camboriú, como estará Balneário Camboriú em termos de receber o nosso turista. Preparado? A gente sabe sempre que está. Mas vamos saber a previsão de ocupação hoteleira de Balneário Camboriú durante o carnaval. Vamos conversar com a Dirce Fistarol, que é a vice-presidente do sinicato dos hotéis, restaurantes, bares similares de Balneário Camboriú e região, o Sindisol. Boa tarde, Dirce! Boa tarde, Elias. Boa tarde a todos os seus amigos. Como é que estamos aí? Tudo preparado para receber o nosso visitante, o nosso turista, neste carnaval? Qual é a previsão de Dirce de ocupação da rede hoteleira no carnaval? No ano anterior, nós tivemos uma ocupação média de 92%. Temos a esperança que neste ano nós vamos superar essa marca. Até agora deve estar em 90%, porque esses índices mudam todos os dias de acordo com as condições meteorológicas nossas e do emissor da cidade ou do estado que está emitindo esses óxidos. Então, ao que tudo indica, nós vamos ter um feriadão muito bom, com bastante sol e nós somos privilegiados porque o nosso destino é um destino que tanto serve para o jovem, que vem em busca de alegria, de divertimento. Serve para famílias que buscam programas em conjunto, por causa dos nossos equipamentos turísticos que nós temos e a nossa praia. Serve também para quem quer fugir das grandes cidades, dos grandes ruídos. Então, nós temos a alegria na dose certa. Então, nós somos privilegiados, temos essa condição e também porque o Balneário Camboriú está numa posição muito boa como marca e como cidade. Perfeito. Perfeito. Feriadão, né? Que se avizinha aí e com certeza, se se manter o tempo gostoso como está, dando praia todo dia, com certeza vamos ter uma lotação novamente recorde aqui para a cidade. Não é disso? Acho que essa é a grande expectativa de toda a rede hoteleira, né? Sim, só da rede hoteleira como também do comércio, dos restaurantes, né? Da nossa gastronomia e nós temos, nós somos privilegiados também porque é muito variado e é um comércio muito forte também, muito variado. Isso tudo ajuda, porque o turista não vem só em busca de hotel, ele vem do conjunto do que a cidade oferece. Muito bem, conversamos aqui no programa com a Dirce Fistarol, vice-presidente do Sindicol. Então, Dirce, olha, depois a gente volta pra fazer aí uma análise de como é que foi, como é que se portou aí a rede hoteleira e também o Balneário Camboriú de modo geral durante esse feriadão de carnaval. Um grande abraço, Dirce, boa tarde pra vocês. Um grande abraço, boa tarde e sempre estamos à disposição. Boa tarde.